Fala aí galera, seja bem-vindo ao vídeo de cada mês, Martifone Illumin aqui no YouTube. Bom, esse vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena análise aí da última build que a Microsoft lançou pelo Windows 17, a build número 11532, tá? Essa build aí foi lançada dia 29 pela Microsoft para os Windows Insights, tá pessoal? Bom, eu queria agradecer muito ao pessoal que se inscreveu no canal e chegamos a mais de 100 inscritos aí. Obrigado por se inscrever mesmo, tá? Obrigado também ao pessoal que deixou comentário e assistiu nossos vídeos aí, que isso é muito fundamental para nós que somos da equipe do meu smartphone Illumin, né? Eu faço parte da equipe do meu smartphone Illumin, tá? Você pode ver sempre eu que faço os vídeos, tá pessoal? Bom, esse vídeo de hoje, como eu falei, essa build que foi liberada pela Microsoft, não trouxe grandes novidades em recursos e algumas novidades no aplicativo. Principalmente ela adicionou somente algumas pequenas melhorias, pequenas melhorias em design, tá pessoal? Eu também tenho a correção de bugs, mas ainda existe bugs nessa build que eu posso perceber, tá? Essa build que eu falei, pode ser baixada para qualquer pessoa, mas é recomendado só para os Windows Insights da pessoa. Bom, eu vou mostrar para vocês como receber essa build se você não é inscrito no programa Windows Insights para receber essa build, tá? Bom, você pode ver que eu estou com a build aqui, tá? Você pode ver que eu estou com o Windows 10 Pro, inside preview, tá? Copy de variação, build 10, 532, ou 100, 532, tá? Bom, vem aqui a central de ações aqui, tá? Você pode vir pelo botão inicial e configurações, tá? Vem todas as configurações. Esse método é bem simples de fazer, tá? Vem atualização e segurança, tá? Aqui, você vai em opções avançadas, tá? E você vai marcar a opção aqui embaixo, tá? Receber a compilação de participantes do programa Windows Insights. Com essa função ativada, você vai receber builds do programa Windows Insights que a Microsoft vai lançar. Já, pessoal, essa build que eu estou aqui, provavelmente, vai ser lançada para o público, tá, pessoal? Provavelmente, já está sendo testada pelos Windows Insights e vai ser liberada para o público em breve, tá, pessoal? Bom, a primeira vez que você, se você é NL Insights, você tem dois métodos de atualizar seu computador, seu dispositivo com o Windows 10 para desktop, tá? Você tem a opção fart e slow. Bom, fart é a opção rápido, tá? Geralmente, essa opção fart, ele tem mais bug, mais bug, né? Mas, porém, ainda tem todos os recursos, tá? Para esse recurso, mais porém, a gente vem com mais bugs, tá? A opção slow é uma opção que é uma compilação que é testada pela Microsoft e, geralmente, não vem muitos bugs, tá? Eu recomendo a vocês atualizar pelo slow, porém, o slow demora um pouco a ser liberado pela Microsoft. A Microsoft libera primeiro pelo modo fart, que é o modo rápido, tá? Para os participantes do programa Windows Insights, tá, pessoal? Bom, vamos ao vídeo, tá? Você pode ver, uma das novidades que eu pude notar, seria aqui nos botões, tá? É, aqui. Antigamente, ele clicava aqui e tinha a opção de branco, né? Com o tema branco aqui. Porém, ele fica com a cor aqui da tela, aqui da barra de, da barra, tá? Da barra de, da barra de ferramentas aqui, tá? Essa barra aqui, que fica embaixo, tá, pessoal? Bom, da barra de tarefa, desculpa. Da barra de tarefa. Ele, 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 simplesmente, ele levou algumas, ele recebeu um pequeno melhor, porém, ainda, você pode vir até encontrar algumas coisas, tá? Que, não teve grandes, é, grandes novidades, porém, desse, esse, esse tipo de design, né? Você pode perceber. Ele fica com essa cor aqui também, ele, você pode personalizar, é, com a cor que você tiver aqui, quando tiver com o tema aqui, caso que eu tô com o tema aqui, vai personalizar esse tema. Independente do que o tema aqui vai personalizar aqui, pessoal, tá? Eu também, eu não pude testar a ability interior, tá? Que era de número 10, 5, 10, 5, 2, 5, tá? Que essa ability foi liberada há alguns, alguns dias atrás para o Insight, pelo modo rápido, é, pelo modo fácil também, tá, pessoal? Seria uma novidade nas janelas aqui agora, que as janelas ganharam, é, cores, tá? Independente de qualquer coisa que você abra aqui, ele vai, ele vai exibir um tipo de, de cor, é, de, na janela aqui, na janela, mas e um pouco de cor. Já que isso era possível só com outro método que eu tinha feito, eu tinha feito um tutorial que você pode vir aqui no vídeo, aqui no canal do YouTube, tá? Que eu vou mostrar como trocar as cores, tá? Você pode ver, uma coisa que algumas pessoas vão se confundir é que, se, quando eu clico aqui, tem várias opções que aparece aqui, cara, é, eu fiquei muito surpreendente com isso. Tem várias opções que você, que você usar aqui, tá? Várias opções mesmo, tá? É, compartilhar, esse aí vai seu gosto, aí, mas, principalmente, algumas pessoas vão se confundir, mas a Microsoft adicionou vários, vários recursos nessa parte de, nessa parte de, dos arquivos, tá, pessoal? É, bom, outra novidade que eu vou notar também, é que os, as, ah, no modo de exibição, ele ficou, tipo, meio, meio, pastel bug, esse, esse é esse mesmo, mas, quando você muda, ele, tipo, ele alinha pra você aqui, tipo, se eu quiser mudar, eu posso, ele vai alinhar automaticamente, né? Depende disso se você, é, erro de local, de coisa, é, erro de posição, mas, porém, nessa boot aqui, se eu colocar em cima, é, se eu colocar algum próximo aqui, ele vai colar, tipo, parece que ele tem um bug, alguma coisa, porém, ele fica, tipo, muito colado assim, tá, pessoal? Ele, ele, ele ficou muito, muito estranho, essa parte aqui, de, de alinhamento, tá, pessoal? Ele ficou muito estranho mesmo, você pode adicionar um, muito próximo, tá? É, ficou muito estranho aqui, esse tipo de coisa, não gostei muito não, ele fica muito, fica muito coladinho aqui, isso aqui, mas, porém, esse aqui, algumas pessoas vão, vão se acostumar com isso, tá? Os módulos, eles vão, continuam a mesma coisa, porém, classificação aqui, também, tá? Você pode ver que, foram adicionados alguns, alguns novos, alguns novos atalhos aqui, pessoal, eu vi que tem, você pode adicionar várias opções aqui, independente do, do, coisa que você tem, tem, tá? Você pode adicionar várias, tem várias opções que você adiciona aqui, tá, pessoal? Bom, outra coisa que eu pude perceber, foi que, além disso, tá, além da queidade de trabalho, e da barra de tarefa, Foi que a loja recebeu uma atualização Que ela também, você pode dizer Se pode interromper, né? Se você quiser atualizar automaticamente ou não, tá? Isso vai direto para as pessoas que estão com o Windows 10 Home Que não tem essa opção, tá? Algumas opções do Windows 10 Home você não tem como mudar Porque já é automático, já a Microsoft tentou quebrar isso Na loja do Windows 10, ele tentou atuar essa opção Para quem tem Windows 10 Home, é desativar essa opção, tá? De atualizar automaticamente os aplicativos, né? Que ele podia atualizar, acho que algo assim aqui Eu podia aprender também Porém, essa loja ainda apresenta alguns bugs Tipo, eu tô tentando baixar o Twitter aqui Fazer horas aqui, não dá nem nada E dar o erro aqui toda hora, tá? Já que eu tô com uma internet boa aqui, tá? De 10 bugs para essa build, tá? Só se você quiser, queira mesmo testar Como eu falei, essa build é recomendada somente para os testadores do Windows 10 Para os Windows Insights, tá, pessoal? E é isso que eu vou demonstrar hoje para vocês Uma pequena análise mesmo dessa build que a Microsoft lançou Posteriormente a Microsoft vai lançar novas builds, tá? Em futuro próximo a Microsoft vai liberar Novas builds para os Windows Insights, tá, pessoal? Bom, eu queria dar desculpas pessoal aqui Eu demorei muito para fazer vídeo, né? Porque eu tive com o meu computador, tá? As pessoas também com comentário Eu vou responder, tá? Eu respondi, ô, nossa equipe, tá? Então se você comentou aí Espere sua resposta Então vamos responder o mais rápido possível, tá, pessoal? Bom, se inscreva no canal Deixe seu like no vídeo Já sabe, se inscreva no canal Curta nossa página no Facebook Acesse nosso site aí MeuSmartphoneLumia.com Acesse também nossos canais aí Nossos parceiros aí, tá, pessoal? Eu quero agradecer também Nossos parceiros aí, tá, pessoal? Bom, e é isso Gostei do vídeo Deixe seu like E até o próximo vídeo Fui